Tribunal Dili, Rona Sassin, o Médico Hospital Nacional Guido Valadares, para caso homicídio Iha Quintalbot, de Behamate, Dodi Adão de Souza. Em audiência de julgamento, médico de patologia Ranguevê, naiva de screening Correia, confessa que a vítima Dodi Adão de Souza, matou-se de uma pessoa que se matou no pulmão, que resulta alisado a convida. Além de arma branca, Iha tan objeto selo que anexam, ai no selo que tang, o que resulta matou-se de uma pessoa que se matou-se de uma pessoa que se matou. Médico cubano é atuado, vítima matou-se de um transporte do Hospital Nacional Guido Valadares. Caso homicídio Iha Desconfía cometer-se de um guido na entolo, o inicial JPS, AL, NOEP Iha Fulan Bayu, Tínan Rihundrua Ruan Nolo, Ressentolo. A fãn Rona Tia-Sassin, Ministério Público, Rodefeja, continua a mantém a legação atuaplica, tinan Ruan Nolo, Ressentolo, Rua, Barguido Inicial, EP, tinan Sanolo, Ressentolo, Barguido Inicial, AL, no tinan Sanolo, Ressentolo, Barguido, JPS. Rona Tia-Sassin, tribunal a dia julgamento, Né Baloran, Ruan Nolo, Ressentolo, Rua, Nima, Fulan Júlio, Rode, Rona, decisão final. Julgamento, quanto na Sauné, presídio, o juiz coletivo, Ercília de Jesus, Ana Paula Fonseca, no José Maria de Aroso, Ministério Público, representa procurador Osório de Deus, no Arguido Cira, reta a assistência legal, o defensor público, João de Carvalho. Manuel Guzmão, RTT. E aí